Uma semana depois de pousar em Marte, o rover Perseverance não tem tido descanso e os resultados são de cortar a respiração. A NASA deu a conhecer uma panorâmica de 360 graus do planeta vermelho, depois de juntar 142 fotografias de alta resolução captadas pela câmara situada no mastro rotativo do robô. A missão de mais de 2 mil milhões de euros já deu a conhecer mais de 5 mil fotos desde que pousou no planeta vizinho, que permitem conhecer Marte com detalhes sem precedentes e constituem uma ferramenta preciosa para estudar as condições geológicas e atmosféricas do planeta. Marcianos, por enquanto, nem vê-los, mas um dos objetivos da missão passa por procurar sinais de vida microbiana.